Casa de Cortinas, é isso ou não? É isso, Casa de Cortinas! Essa é a loja onde você vai deixar a sua casa toda decorada. Primeiro, tem cortinas prontas aqui com promoção que a gente já vai te falar, segura. Você encontra cortina sob medida, tapete sob medida, o que mais? Papel de parede? Papel de parede, acessório para cortina. O que você pensar em acessório para cortina, nós temos aqui na loja. Camisa e banho está queimando também, vem aproveitar. 20% de desconto na camisa e banho. Já falou, então está falado. Aproveita, essa cortina pronta, essa daqui custava R$ 570. Agora por quanto? R$ 400. Legal, gostou dessa opção? Se você quer um modelo também diferente aqui, dá uma olhada nessa. É prontíssima, você vai levar ela até com esses pingentes, inclusive. Custava, gente, R$ 725. Agora por quanto? R$ 500. Bom, e se vier aqui, parcela também, né? Ah, faz problema em qualquer negócio. Vem conversar com nós. Beleza, Dario, gostei. Essa daqui, bonitona, custava R$ 500. Agora por quanto? Essa aí eu faço R$ 400. R$ 400, vai embora? R$ 400. Na bucha? Na bucha. Mas pode parcelar também. Ah, vem para cá, vem falar com nós. É bom de negócio, tá, gente? Anote endereço que são dois, lembrando que aqui tem estacionamento. É tão difícil de parar hoje, né, Dario? É dificílimo aqui na região parar, mas nós temos estacionamento do ladinho da loja. Na Vicente Melro, 1170, no Vila Galvão, telefone 2497-3007. E tem a segunda loja, Avenida Papa João Paulo I, 3387, no Jardim Presidente Dutra. O nome é Casa de... Cortinas. É casa de curtir, né, gente? É casa de curtir, né, gente?